A única chance de evacuar é de deixar conosco. A Heaven's Gate basicamente surgiu quando um cara chamado Marshall Applewhite, que curtia estudar umas profecias bíblicas, ele conheceu uma enfermeira chamada Bonnie Nettles. O Marshall já tinha seus problemas pessoais e psicológicos ali, e ele sentiu uma conexão muito forte com a Bonnie, como se ele conhecesse ela de outra vida. E ela também não era a pessoa mais lúcida do mundo e afirmava que alienígenas tinham profetizado já aquele encontro dos dois, porque ela achava que ela podia se comunicar com aliens. E foram justamente essas crenças pessoais deles que formaram a base para as crenças da Heaven's Gate. A seita tinha como principal crença que Deus era na realidade um ser alienígena que vivia em outro plano, muito além desse espaço que a gente conhece. Mas talvez a crença mais preocupante era de que todo esse nosso universo visível é uma espécie de experimento, um holograma, um simulacro. E isso anos antes de Matrix ser uma coisa. Até aí tudo bem. O problema é que eles achavam que essa simulação estava em vias de acabar, ia rolar tipo um soft reboot do universo. E de acordo com a crença deles, só quem tivesse elevado espiritualmente nos ensinamentos ali do grande paesão, Deus rei do universo e da porra toda, ia pegar uma carona na nave dele, que a partir daqui, antes de todo o universo basicamente virar bosta. Dá pra ver que a religião dos caras era meio que um Frankenstein ali de cristianismo com um Baudrillard. Baudrillard, filósofo e sociólogo francês, muito interessante, escreveu simulacro e simulação, bagulho que inspirou Matrix, procurem. Era uma mistura de tudo isso com Star Trek ainda por cima. Mas beleza, cultos, seitas, fanáticos religiosos de todos os tipos, eles sempre existiram. Mas o que levou o caso da Heaven's Gate pra mídia foi a forma como o grupo acabou. O grupo foi sobrevivendo de doações de fiéis por aproximadamente 20 anos, desde os anos 70 quando surgiu até os anos 90. Mas o destino deles mudou completamente nos anos 90, quando um fenômeno astronômico bem específico foi observado pela primeira vez. O cometa Hale-Bopp. Esse cometa foi descoberto em 95 simultaneamente por dois pesquisadores. Um cara chamado Alan Hale e outro cara chamado Thomas Bopp, por isso o nome Hale-Bopp. Que parece um nome de chiclete, um nome de estilo musical, mas é isso aí. Esse cometa foi um dos mais observados do século XX e ele ficou visível a ilho nu por aproximadamente 18 meses. A importância dele pra nossa história da Heaven's Gate é que esse cometinha, ele teve uma mídia fodida em cima dele. Por causa disso, a informação obviamente chegou na seita, na Heaven's Gate. E a conclusão que a galera chegou é que o cometa Hale-Bopp, ele tava puxando a nave espacial do deus alienígena deles. Era tipo o cavalo da carroça. Com isso a prioridade virou outra, porque agora segundo as palavras do próprio fundador da Heaven's Gate, o Apple White, era o momento de evacuar o planeta Terra antes dele ser reciclado. E a Heaven's Gate, como mensageiros do verdadeiro deus, precisavam se livrar desse invólucro material pra se limpar de todas as impurezas do mundo terreno, das delícias do mundo terreno. E assim se elevar a um plano mais evoluído de existência, né? Aquele reino que tá além desse nosso simulacro. E a forma que eles encontraram pra fazer isso, infelizmente, foi cometer suicídio. E foi exatamente isso que eles fizeram. Os 39 membros ativos da seita, eles tomaram uma mistura de uma alta dose de barbitúrico, usado como um medicamento anticonvulsivante, misturado com suco de maçã e vodka. Pra ter certeza de que eles iam morrer mesmo, depois de beber a mistura, eles ainda colocaram um saco plástico na cabeça pra eles se asfixiarem caso o barbitúrico não fosse suficiente. Eu não preciso nem dizer que a missão deles deu certo e todos, infelizmente, vieram a óbito. Todos eles foram encontrados usando as mesmas roupas, o mesmo estilo de roupa, que, inclusive, em uma curiosidade meio bizarra, incluíam um par do Nike mais top da época. Isso porque o Applewhite, que é o fundador e o líder da seita, ele era fã da Nike. É cabreiro pensar que eles usavam frequentemente o slogan da Nike, Just Do It, como cumprimento, quando a gente considera o destino que eles tiveram, né? O caso até hoje é um dos mais difundidos suicídios em massa da nossa história moderna. E se você tem aí uma curiosidade em saber mais sobre essa seita, a Heaven's Gate, o site deles não só ainda tá ativo, mas tem aquele maravilhoso, saboroso, cheiroso, fucking beautiful web design saído diretamente dos anos 90, com diversos tipos de fontes e cores numa mesma página, fundo de estrela. E, ao que parece, eles ainda têm membros ativos. Uma coisa que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver, uma música muito boa chamada The Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled. Uma banda chamada Porcupine Tree, uma banda de prog rock muito boa. Inclusive, essa música, ela usa uns trechos sampleados de um dos últimos vídeos que o Apple White, né? Um dos últimos vídeos que ele fez. Eles pegaram uns trechos de áudio desse vídeo e colocaram na música. Isso daí é interessante, porque uma das coisas, assim, pelo qual foi tão difundida a Heaven's Gate é porque ele frequentemente gravava esses vídeos. E é uma coisa bem cabreira. A questão é que eu, particularmente, acho bastante trágica a história dos caras. E eu não acho que seja uma questão de vilanizar a parada, porque eu acho que todos eles, especialmente os líderes da seita, eles tinham vários problemas psicológicos. E eles acabavam encontrando ali um acalento naquela seita que eles criaram. E eles acabaram sendo consumidos ali pelas próprias crenças deles. Infelizmente, vieram a falecer por causa disso. Mas, né, fica aí a lição pra galera. Cuide de você mesmo. Pegue leve nas suas crenças. Não se limite a acreditar em tudo e todas. Cuidado com a fake news, principalmente. Então, fica um beijo aí pra vocês, meus queridos coleguinhas, amiguinhos. Meus chuchuzinhos. Até a próxima. Agora, você pode dizer, eu não posso acreditar isso. Bem, é a questão de você, se você acredita isso ou não. Isso não é importante para mim, mesmo que eu gostaria que você pudesse acreditar isso por seu nome. Para aqueles que acreditaram, tem uma possibilidade de um futuro além desse tempo de reciclagem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto